Beijinho, beijinho, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, 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 beijinho, beijinho, tchau, 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 tchau Eu vou fazer de tudo só pra te dar um crown, depois que isso acontecer Achou que ia casar comigo, né? Esse é o swing da Mercadabra Beijinho, beijinho, tchau, tchau Essa agora se roubar, eu mando a polícia atrás, viu rapaz Os tops da rochadeira no comando Olha bebê, vamos ficar, mas escuta isso daqui Eu vou te pedir uma coisa pra você não se iludir Se tu gostar de mim, você vai, é passar mal Eu vou fazer de tudo só pra te dar um crown, depois que acontecer Eu falei que era só flashback Beijinho, beijinho, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, 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 tchau Beijinho, beijinho, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, 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 tchau Eu vou fazer de tudo só pra te dar um crown, depois que isso acontecer Beijinho, beijinho, tchau, 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 beijinho, beijinho, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, 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 beijinho, beijinho, tchau, 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 isso, dá tchau, vai, vai, vai Eu vou fazer de tudo só pra te dar um crown, depois que isso acontecer Beijinho, 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 tchau, 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 Grau, depois que isso acontecer Eu vou fazer de tudo só pra te dar um grau Depois que isso acontecer, bebê Beijinho, beijinho, tchau, tchau, beijinho, beijinho Tchau, 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 beijinho, beijinho Tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau Eu vou fazer de tudo só pra te dar um crawl Depois que isso acontecer, vai, 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 vai Tchau, 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 beijinho, beijinho Tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, 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 tchau É, dá tchau, né? Dá nada Eu vou fazer de tudo só pra te dar um crawl Depois que isso acontecer, beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau Beijinho, beijinho, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, 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 tchau Bota a mãozinha da tchau, isso, sacana Eu vou fazer de tudo só pra te dar um cal Depois que isso acontecer, beijinho, beijinho, tchau, 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 tchau Suigão gostoso na minha cadáver, rapaz Isso aí, rapaz, no paredão é uma delícia Simbora, mister Solta aquele suingão da minha cadáver aí, vai, mister, daquele jeito Meu corpo tá pegando fogo, meu corpo tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá? Chama o bombeiro, deixa meu suingão aí É os tops da rochadeira, bora, mister Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá Encosta, encaixa aqui, eu vou apagar Tá com fogo, tá, tá com fogo ou com calor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor Encosta, encaixa, vai, tome, 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 tome amor Tome, 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 tome amor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Tome, 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 tome amor, tome, tome, tome amor Encosta, encaixa, vai, toma, toma, toma Tome, 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 tome amor, tome, tome, tome amor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Esse é o suingão do abre a cadáver Recebi uma ligação de uma mulher pedindo ajuda Seu corpo está em chamas, tá ficando uma loucura Ela tava em desespero, não sabia o que fazer Precisava de um bombeiro para poder socorrer Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá Encosta, encaixa, que eu vou apagar Tá com fogo, tá, tá com fogo ou com calor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor Encosta, encaixa, vai, 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 vai Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Tome, 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 tome amor Encosta, encaixa, vai, toque, toque, toque Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor 779-9104-6269 Zebra Cadabra, a tribo Pé dos Sonhos Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 As que comandam vão no tra, tra, tra e acelera Trá, 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 trá e acelera, vai Trá, 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 a Vingadora vai no trá Tamo junto e misturado, Vingadora, vai Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra tirar Venha, venha, pega a metralhadora Acervo, acervo e um ponto net As que comandam vão no trá Que swing gostoso, bisté, vem Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá Agora eu quero ver todo mundo atirando, vai, vai, vai Trá, 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 trá As que comandam vai trá, 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 trá e acelera aí Trá, 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 trícata, trá, trá, trá Grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo, ele tá zangado Tá querendo falar, já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pegou? Aponta! Pega a metralhadora Trá, 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 as que comandam vão no trá, 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 vai Trá, 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 as que comandam vão no trá Sucesso, empurra, vai, abre cadabra, vai Trá, 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 as que comandam o trá, 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 as que comandam vão no trá, trá, acelerou, vai Trá, 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 as que comandam o trá, 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 sui gostoso Tá, 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 as que comandam como tá Solta aquele arrocha gostoso, abre a cadavra, mister Sete, sete, nove, um, zero, quatro, meia, dois, meia, nove Cê abre a cadavra, rapaz Pega a metralhadora Chapéuzinho não tem mais medo do lobo mau, não Tá com medo, lobo mau Vem, vem, vem Andando na floresta escutei um barulhinho Era o lobo mau com medo da chapéuzinho Tá com medo, lobo mau Era o lobo mau com medo da chapéuzinho Seu lobo, seu lobo, seu lobo, seu lobinho Chapéuzinho não tem mais medo, ela vai te dar docinho Chapéuzinho não tem mais medo, vai, 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 toma Acervo no suporte do ventinho Vou tomar docinho, chapéuzinho não tem mais medo, ela vai te dar Toma, toma, toma Vou tomar docinho, chapéuzinho não tem mais medo, não tem mais medo Toma, toma, toma Vou tomar docinho Vou tomar docinho, chapéuzinho não tem mais medo, ela vai te dar Tá todo mundo tocando, mas o chapéuzinho do abre a cadáver é diferente Alô, Davi Lima, cachorro Andando na floresta escutei um barulhinho Era o lobo mau com medo da chapéuzinho Era o lobo mau com medo da chapéuzinho Seu lobo, seu lobo, seu lobo, seu lobinho Chapéuzinho não tem mais medo, ela vai te dar docinho Tá todo mundo tocandoler Está com medo, não tem mais medo, vai, vai, toma Toma, toma, toma Vou tomar docinho Vai tomar docinho Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Não, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma dozinho Chapéuzinho não tem mais medo, ela vai te dar Toma Toma Toma,езavel Toma, shape, se szukével Abre a cadabra, chapéuzinho não tem mais medo não Esse é o Mr. King Swing, abre a cadabra A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Abre a cadabra Eu vou convocar as novinhas, venha sim Pra fazer o aquecimento e sentar devagar É só tu se envolver que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro, o caba Devagarinho, 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 vai, vai Eu desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Isso, vai descendo, delícia Desce novinha com a mão Vai, 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 vai Devagarinho, devagarinho O desce novinha com a mão Ô, delícia Se abre a cadabra O desce novinha com a mão, vai Eu falei abre a cadabra, rapaz 99% de entrosamento, rapaz 1% de descuido Rimbos pelos jovens Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro, se joga, vai Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Vai descendo, vai Lá no chão Vai Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Vai no chão, vai Desce novinha Que delícia Sui gostoso, meu irmão Se pode vir Desce novinha com a mão no joelho Sui, Gabriel Cadabra Vai Essa é a percussão mais charmosa do Brasil Que swing gostoso Vai de beta Vai Não me chame pra beber Porque minha mulher não deixa, rapaz Bora beber Vou não, não posso não Minha mulher ou não me dela é confusão Bora beber Vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Ei, Mr. King Esse é o swing do abre a cadabra, rapaz Acervo, vamos, vamos O meu amigo, um conselho eu vou te dar Não case não, viu? Não case não, é Antes saia pra balada, agora só é confusão É confusão Todo mundo quer saber porque eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber porque eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Venha, venha, Mr. Vai Bora beber Vou não, não posso não Minha mulher ou não me dela é confusão Bora beber Vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora beber Vou não, não posso não Minha mulher ou o nome dela é confusão Bora beber Vou não Eu tô ligado que tem um monte de gente escondido aí nessa zorra Tribo Pé do Som 7791046269 Ô meu amigo, um conselho eu vou te dar Não case não, viu? Não case não, é Antes saia pra balada, agora só é confusão É confusão Todo mundo quer saber porque eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber porque eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Venha, venha, bora-se embora Bora beber Vou não, não posso não Minha mulher ou o nome dela é confusão Bora beber Vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora beber Vou não, não posso não Minha mulher ou o nome dela é confusão Bora beber Vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem no portão Mr. King Tô doido pra tomar uma, mas a mulher não deixa Tem muita gente aí que tem amigacinha, né? Tem amigacinha, né? Essa agora eu gosto Essa agora é pra dançar juntinho Dá pra dançar separada, a galera se joga Ah, claro, o bicho vai pegar Vem, vem Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Vai, 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 vai Novinha vai no chão, novinha vai no chão Vai, vai, vai Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão As novinhas tão descendo e subindo na pressão Vai Novinha vai no chão, novinha vai no chão Chão, chão, chão Vai Novinha vai no chão, Toca pesadinha Vai, vai, vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Esse é o Swing ABRKW Vai dançar juntinho bebê Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão As novinhas tão descendo e subindo na pressão Vai, novinha, vai no chão Novinha, vai no chão Novinha, vai no chão Chão, 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 chão Vai, novinha, vai no chão Ô, toca pisadinha Toca pisadinha Vai, vai, Mr. King Novinha, vai no chão Novinha, vai no chão Novinha, vai no chão Chão, chão Novinha, vai no chão Esse é o swing, a pé, cadá, bebê Ah, que swing gostoso Essa é a hora de se armar, viu?